Temos muitos tópicos para serem estudados. Acompanhamento, repertório, improvisação. Como que aconselha para organizar, para deixar o estudo organizado e algo bem deliberado, bem concentrado? Isso varia de pessoa para pessoa, na verdade. Porque eu, por exemplo, meu temperamento, eu gosto de focar. Então eu separo por assunto e, geralmente, no mesmo dia, fora leitura, que é uma coisa que tem que ser diária, estudo de leitura à primeira vista, leitura, no modo geral, a sua alfabetização musical, isso tem que ser todo dia um pouco. Mas outros assuntos, eu gosto de... No máximo, dois assuntos por dia. Um no turno da manhã, outro no turno da tarde, para eu poder focar bem. No outro dia, às vezes, eu troco de assunto. Vou dar um exemplo, improvisação. Quando eu começo a estudar improvisação, eu tenho que ficar horas estudando, eu fico uma, duas horas estudando improvisação, direto. Depois eu passo para leitura, depois eu passo para... Aí, nesse dia, de repente, eu não estudo mais nada. No outro dia, eu vou estudar harmonia, vou tentar compor. Então, eu não gosto de dividir a minha mente em muitas facetas no mesmo dia. Mas, por exemplo, Adriano Gifoni, ele me impressiona. Eu lembro que eu fui na casa dele uma vez e ele tem minutagem de estudo. 15 minutos de uma coisa, 15 minutos de outra. Para ele funciona, ele consegue, para ele é bom. Eu não consigo trabalhar dessa maneira. Se eu começo a fazer 15 minutos de uma coisa e a coisa começa a esquentar, eu sinto que estou focado, eu faço pelo menos uma hora e meia daquele assunto, até eu cansar daquele assunto. Entende? Então, assim, eu acho que é mais importante você saber o que tem que ser estudado. Agora, o quanto você vai dar para cada tópico, como é que você vai dividir isso semanalmente, diariamente, é uma coisa um pouco pessoal. Se você é um cara que gosta de focar e que você vai embora, gosta de ficar no mesmo assunto mais tempo, você deve estudar menos coisas por dia. Se você for tipo Adriano, que consegue setorizar o estudo em pequenos minutos, em poucos minutos, pode servir para você.